E aí, galerinha! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vim mostrar pra vocês hoje minhas comprinhas, tá? Comprei algumas coisinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Fica no vídeo. Vem comigo que é sucesso. Pronto. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Termino. Primeiro é um conjuntinho, ó. Ele é shortinho. Assim. Shortinho básico. Aí ele... A blusinha dele é assim, ó. Ó, e a blusinha dele é assim. Vou mostrar pra vocês vim aqui. Ela vai me ajudar aqui. Ela vai mostrar o próximo look. Vai, pega o próximo. Próximo, né? Deixa eu mostrar pra vocês verem melhor. Mostra. Abri? Bora abrir. Ela é bem... Bem confortávelzinha. Vocês vão ver. Dá pra ficar em casa. Dá pra sair também, se quiser, né? Ó. Ela é assim, mas ela fica no tamanho bom, ó. Ela é no tom rosadinho. É, essa escurinha. Quer ver? Próxima. Parece que isso aqui é um conjunto, né? Um conjuntinho. Ó. Outro conjunto, gente. Que é o shortinho. Mostra. Ó. E é assim, ó. Nesses detalhezinhos assim. E tem a blusinha. Esses restos aqui. E a blusinha assim, ó. Com a alcinha. E fica bem bonitinha também, ó. Bem bonitinho. Tá? E eu comprei também, gente. Umas toalhas de banho. Duas. Comprei duas. Nesse tom aqui. E branca. Aqui é tipo um café com beijo. E ela é bem grande. Olha se eu consegui desatar aqui o nó. Vou mostrar. Quem mais, Totó? Quem mais que eu lendo essa foto? E eu vou mostrar o tamanho. Como é grande. Elas são desse tamanhão. Olha. Bem confortável. Dá pra servir como lençol. Tem isso aqui. E tem... Eu vou pegar aqui mais outra coisa que eu fiz até. Que eu vou ver. Só um minutinho. Compramos essa bocinha brilhosa, gente. Foi muito caro. Olha. A corrente. Tem de ouro. Pode usar de duas formas. Assim, ó. Que é bem patricinha. E... Qual a outra forma? Só de um corrão. Fica bem grande. É linda. Bem brilhosa. É. Então assim também, ó. Foi 50 reais. Pois foi barato. Barato. E essa foram o quê? E essa foram as... Coisas que a gente comprou. Comprinhas de? Hoje. Hoje. Tchauzinho. Tchau.